O que é isso aí, Júnior? É pão mesmo. Poucoca. Parou 5 quilos de... Tem muita potência, amigo. Fala de raça. Fala de raça. Fala de raça. Mola aí, barra da escada, Vi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu, valeu. Tchau. 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 Tuborgã, tuborgã. É, que é top. Tchau. 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 velho, muito massa eita porra olha o joinha abrindo ai tamanho da danada aí fez de mar Davi vambora aonde o que dinheiro promoção subiu demais antes era só de dois real menorzinha não, olha assim velho eu já fui danoitado já perdi dinheiro todo mundo perde ó ae ae eu já fui ae 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 E aí galera, olha o lance do Júnior aí ó, que é isso aí Júnior? É pão mesmo, com coca, pão com coca aí ó, pão do Júnior aí ó, é o famoso cachorro doido Eu já enchi a barriga de poeira mesmo, sim, é bruto né? É para descida! Deixei quebra, não peguei não Aqui é, desci ela logo Tá aí, desci, desci O que é isso? A bike, a bike, a bike e bom dia E aí 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 Ligado é muito estrada fazer rápido não tem cadência né giro 3 horas e meia 4 horas na mãe parar lá no prainho ai ele chegou ele em um mêsinho né não vou deixar aqui que é pódio e eu sabendo que a cabeça dele um buraco vai embora vai embora foi na subida rapam mano que as duas subidas seguidas depois do mirante sei para você de moto com o motor da porra o cara mais o nosso tá com o nosso eu estava bem é aí quando chegou na estrada que não é hora que você viu nós ele foi logo meu irmão agora segura Foi perto! Olha Junior, eu te vi lá na entrada, quando eu procurei o celular pra tirar foto, tudo rapazão! A mulher disse que foi rápido demais! É Junior! A mulher ficou muito tosse! Que rapidez é essa Junior? Que rapidez é essa? Meu Deus Junior, como é que você ferrou coisa dela? É só tirar o celular, galera! Que rapidez! 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 Vamos lá. 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 花bras Vielleicht. O Júnior. O Júnior. Né? Top do PEDAL. Júnior. Top de maro. Ótimo pro treino, né? Essa trilha. É. Muito sobe e desce. Famoso投 derrota. Ou o Tour. Sobe e desce FLILTADO, pôs. Esprintado e empinando. É. É esse aí. Depois a gente faz aquela lá. Do lado aí o canivete. Outro dia. Nósamos aí o canivete. Já. o chaves aqui galera bebedouro aí ó tomar e logo ali na frente chega o final da trilha da do tobogã é isso que nós fizemos e as pernas do homem só o pó e subir agora que essa mambaia para fechar o treino E aí E aí E aí E aí tá dando 42KM até chegar no final do de casa lá vai dar um 60 fecha em 60 mais ou menos E aí 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 e essa aqui é a subidação lá galera o evento contra Tá cabuloso É, pode Continua, né? Agora puxando, vai puxando O Júlio tá do lado aqui O Júlio mata lá atrás com o Navi Bora subir Olha o vento contra aí Galera Essa subida aqui Tá na BR-060 Que liga Brasília e Goiânia Cidade próxima aqui é Samambaia Já tô subindo tem uns 15 minutos Rapaz, tava no vácuo ali, hein? Tava rápido Deita A cãebre aí, ó Levanta Aí, ó Só na água não vai não Aí, fim de treino aí, galera Trilha tubogã feita Eu com essa rapaziada aqui, o Davi O Edmar O Júnior Vieram fazer essa presença comigo aí Vou botar lá no canal Depois vocês dão uma olhada Dá um like lá Beleza? Vou deixar o link aí do Strava Desse pedal lá Vocês só acompanham aí Que vai tá essa rota todinha lá no vídeo Beleza? Valeu, Júnior Tamo junto, meu irmão Valeu, Edmar Valeu, Fofão Bora, Davi Pra casa Valeu